Outra ocorrência, Ana, que chamou muita atenção nas últimas 24 horas foi um tombamento, viu? Um tombamento de uma carreta que foi registrado ontem na BR-158 aqui em Transagôs rodovia que liga aqui o nosso município até a cidade de Brasilândia esse acidente ocorreu no quilômetro 45, local muito conhecido como Curva da Torre esse caminhão é um caminhão tritrem ele estava carregado com toras de eucalipto segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista tem 23 anos estava consciente, acabou sendo orientado apresentava algumas escoriações devido a esse tombamento a unidade do resgate do Corpo de Bombeiros transportou ele até o Hospital Auxiliadora aqui no nosso município e as causas do tombamento não foram divulgadas e serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal portanto ontem teve esse tombamento registrado pelo Corpo de Bombeiros na BR-158 na rodovia, na BR que liga aí Transagôs à Brasilândia ontem aí foi socorrido e esse motorista veio aqui para o Hospital Auxiliadora teve só ferimentos leves, Ana Cristina e aí Obrigado.